A Receita Federal liberou hoje o dinheiro das restituições do segundo lote de declarações do Imposto de Renda. Até agora, com esse segundo lote, foram pagos mais de 4 bilhões de reais a quase 3 milhões de contribuintes. Ao todo, estão previstos 7 lotes regulares, sendo o último em dezembro. Para mais informações, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar no Receita Fone, no número 146.